Música Calorize a cena cultural do seu bairro Levantando a cadeira, pegar a família inteira É saudável, é de dessa, vem curtir a domingueira Arte, plástica e cênica Tem exposição de cultura aqui no bairro Jaragá e região Tema que aberto, parte livre Vê tico de rua, casarão Vem virar a natureza, parte livre Pode chegar que a casa é sua, casarão Todo último domingo do mês Salve, salve senhoras e senhores Uma boa tarde a todos aí, mais um domingão Salve Andressa Vamos começar mais uma live aqui Mais um bate-papo bastante interessante Com a Inês Ecelim Inês Ecelim, para quem não sabe É mãe da nossa querida amiga Andressa Que pratica, que faz parte do coletivo E faz atividade de yoga pela manhã Inês Ecelim Como a gente vem postando, né? É uma administradora de empresas Diretora Salve, salve Andressa A Inês é uma administradora de empresas Diretora Proprietora da empresa Focus BH E participa de eventos Faz entrevista É uma mulher, uma guerreira Uma batalhadora, né? Que tá aí no mercado de trabalho Há muitos anos E aí a gente vai ter esse bate-papo com ela agora Conversar um pouco sobre a sua carreira Conversar um pouco sobre Suas vivências Agora apareci para assustar vocês Logo menos estaremos Estamos aguardando aí A Inês Já falei com ela aqui no WhatsApp Ela já tá ciente Da Já tá ciente que daqui a pouco vai tá A gente vai tá conversando com ela E é isso Vamos ficar na guarda aí E dar um salve aí, pessoal Vamos divulgar a live para as pessoas aí Que forem Que estiverem domingão em casa Tranquilamente Para a gente conversar um pouquinho E saber um pouco da Um pouco da história de vida da Inês Com a ponte de chope aqui Chope transparente Água Melhor líquido que existe na história E é isso aí Vamos lá Inês tá por aí Vou ter que mandar uma mensagem pra você aqui, hein Vamos lá Focus BH Para o público infantil Publico adulto Várias atrações Nossa querida Inês A Inês já tá aí, ó Salve Gilberto Salve Sami Como é que vai aí com essa creche aí, Sami Dia de casarão Vai te livre Todo último domingo do mês É de... Opa! Opa, opa! Boa tarde! Boa tarde Tudo bem aí, Danilo? Tudo bem E com a senhora? Como é que vai hoje? Primeiro você tira o senhora, tá certo? Só a Inês Beleza Como é que tá aí o som, o vídeo, tá bom? Tô te ouvindo bem Tô te vendo bem Ah, então E aqui também? Tá, tá ótimo É que eu tô ao ar livre Aqui em BH Tá um calor danado Ah Dá pra perceber no seu sotaque Você é de Minas Na verdade eu sou paulista Só que eu tô aqui já tem quase 40 anos Então eu já falo Ah, então Já falo trem Já falo ai Já deu pra aprender alguma coisa Em 40 anos aí de BH Um pouquinho Um pouquinho Aprende a comer queijo Entendeu? Algumas coisas assim Que legal Então vamos lá Inês Primeiramente Muito obrigado Que você tá fazendo parte De mais uma etapa Do Casarão Art Livre Mais uma etapa Tão importante Que é Essa parte Nessa questão da pandemia Que você tá fazendo Participando com a gente Falando um pouco Da sua história de vida Das suas vivências Fico muito feliz De ter mais De saber que as mulheres Estão cada vez mais Ocupando espaço No mercado de trabalho Cada mês mais ganhando Os seus méritos E sendo reconhecidas por eles Porque muitos anos As mulheres tiveram Conquistaram muitas coisas Mas não tem reconhecimento Então é É algo que Eu fico muito feliz Realmente de saber que As pessoas Pessoas como você Já passaram por muita coisa E tem muito a ensinar Pra nós homens Principalmente Pra nós homens E também pras mulheres Que estão começando A sua vida Sei lá No mercado de trabalho Sim Começando a sua vida Mais ativa Também nessa questão Do mercado de trabalho Mas sabemos que Todas são guerreiras E batalhadoras Em suas vidas particulares Independente De estar trabalhando Externa Ou internamente Que as donas de casa Também trabalham Diariamente Porém não tem O reconhecimento Normalmente E vamos lá Gostaria que você Se apresentasse Falasse um pouquinho De você Como pessoa De você Como empresa Salve salve pessoal Estamos com o Prebina na internet Vamos fazer mais uma tentativa Com a Inês Falando um pouquinho Da vida dela E as experiências dela Quero Médicos de rua Casarão E a natureza Pode chegar Que a 10 é sua Casarão Todo último Domingo do mês É dia de casarão Pasarão Todo último Domingo do mês Voltou, voltou. Eita, voltou, amor. Vamos embora. A internet vai derrubar a gente, mas a gente vai derrubar. Hoje a internet não está a nosso favor. Ela está querendo nos boicotar. Está difícil, mas vamos embora. Vamos seguir aí. Continuar o seu raciocínio. Você falou que acredita que as pessoas têm que se preparar mais, têm que correr atrás, independente de ser homem ou mulher. Acredito que o seu caminho foi muito esse, de você batalhar, correr atrás, igual você falou no começo. Perdeu os pais muito jovem, muito cedo. Tinha filho para criar, se mudou para outro estado. Polícia na frente do apartamento invadida. Então, olha, realmente você passou por poucas e boas. Você pode falar o nome da empresa que você foi diretora? A sua primeira diretora mulher, foi isso? Eu fui a primeira vendedora. Eu fui a primeira vendedora. A gente trabalhava na Johnson & Johnson, né? E é legal essa história. Eu sempre tive vontade de trabalhar, porque eu achava a Johnson & Johnson uma empresa maravilhosa. Então, eu ganhei o cartão. Eu tinha um amigo que trabalhava na Johnson, ele me deu o cartãozinho dele. Eu risquei o nome dele e escrevi o meu nome. E eu dormia todos os dias com esse cartão do meu lado, no Criado Mudo. E todo dia eu acordava de manhã e falava, um dia eu vou ser vendedora nessa empresa. Um dia eu vou ser vendedora nessa empresa. E fiquei, depois de uns dois, três meses, eu encontrei com ele. Foi mulher, eu estava te procurando. Gente, na época não tinha Instagram, tá? Não tinha Instagram, não tinha live, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Mal, mal tinha telefone e não tinha celular também. Isso aí nós estamos falando de 30 e pouco anos atrás, né? E aí ele encontrou comigo na recepção de um cliente e falou, estava te procurando ter uma vaga para você. Estão precisando de uma vaga na área dental e eu te indiquei. Beleza. Me deu o cartão do cara, né, que ia fazer entrevista. Eu liguei para ele, ele, ah, tá, pode ir lá no hotel que eu vou conversar com você. Tá bom. Chegou no dia da entrevista, fui para o hotel, cheguei lá, toda linda e maravilhosa, já sou da Johnson, né? Porque se o cara me indicou, a vaga é minha. A hora que eu cheguei, entrei no hotel, estou vendo que tanto de homem, só homem, que tanto de homem, devia ter uns 70 homens lá. Eu entrei e falei com a recepcionista, tudo bem, vim conversar com o Arthur da Johnson, eu tenho uma entrevista com ele, ele falou assim, ah, você pode aguardar com o resto do pessoal. Falei, oi? Ele falou, pode aguardar com o resto do pessoal, todo mundo vai fazer entrevista. Falei, ah, tá. Na hora que o Arthur desceu, o recepcionista do hotel falou, ô, seu Arthur, essa moça está esperando o senhor para fazer entrevista. Acho que ele achou estranho, né, porque era mulher. Aí ele virou e falou assim comigo, você é quem? Aí eu falei, eu sou Inês. Aí ele falou assim, ah, é o Celsinho que te indicou, né? Mas nós não marcamos amanhã, não? Falei, puta, ainda estou no dia errado, não é possível. Falei, não, nós marcamos hoje. Aí ele falou, você aguarda um pouquinho, aí virou e tinha um rapaz que ia subir com ele para fazer entrevista. Ele virou e falou assim, vamos fazer o seguinte, você aguarda um pouquinho aí, falou para o rapaz, porque com ela é rapidinho. Aí, beleza, fomos fazer entrevista, esse rapidinho demorou 40 minutos. Fizemos a entrevista, ele gostou, mandou votar tarde, passei pela segunda fase, mandou votar no outro dia, fiz a entrevista com o chefe dele, aí ficamos em quatro candidatos, três homens e eu mulher, e cada candidato totalmente diferente um do outro. E eu não me contrataria, eu contrataria um outro rapaz que tinha uma voz maravilhosa, que chamava Walter Lue, eu falei, não, eu contratava esse cara. E acabou que eu falei com o meu chefe, quando ele perguntou para mim, por que eu devo contratar você? Eu falei, primeiro, porque eu preciso trabalhar, eu tenho dois filhos, e eu vou entregar o que você pedir. Eu vou vender, eu vou cumprir metas, você pode ter certeza disso. E depois, porque eu gosto muito de vendas, eu gosto de gente, eu gosto de falar, então eu tenho certeza que vai ser uma boa escolha. Ele falou assim, se eu não passar no processo, se eu não passar no processo, pelo menos eu aprendi muito, vou poder colocar em prática nos outros processos que eu fizer. Ele falou, ah, então beleza. Aí quando foi à tarde, foi dar o resultado, né, aí ele me chamou primeiro, pediu licença para os outros rapazes e tal, falou que ele era cavaleiro, subimos. E aí ele falou, e aí, você gostou do processo? Eu falei, nossa, adorei. Aí ele falou, que bom, porque você foi a selecionada. Aí eu dei um berro, né, ele falou, não, se você vai passar mal, eu já vou falar que não é você então. Falei, não, fiquei muito feliz e tal. Aí ele falou, eu só vou te pedir, na hora que você descer, que eu não faça a sua cara de felicidade, porque não vai ter nem jeito de eu falar com os outros rapazes, que eles não foram escolhidos e tal. Aí eu falei, você quer que eu chore? Ele falou, não, não precisa ser tão cínica assim. E eu saí dali, realmente, na hora que eu desci, e os três rapazes estavam lá, os três olharam para mim com aquela cara de dó, sabe? Como quem diz, ah, tadinha, que pena, né? Lógico que não ia ser ela. E, no fundo, no fundo, eu estava pensando, ah, que dó, não foi nenhum de vocês, fui eu, né? Então, assim, foi uma conquista muito grande. E acho que isso que é importante numa entrevista, é você mostrar para a empresa o que é que você está disposto a dar para a empresa. Tem gente que você termina a entrevista e pergunta assim, tem alguma coisa que você gostaria de perguntar, de falar? A pessoa fala, tem plano de carreira? Quando que paga a alimentação? Tem como eu crescer? Tem como eu ser um supervisor? Poxa, a pessoa nem entrou na empresa e já está querendo saber quando que ela vai ganhar mais, né? Então, eu acho assim, que quando você quer alguma coisa, você tem que demonstrar para a pessoa que realmente você quer e você tem que batalhar, você tem que ir atrás, você tem que se preparar. Eu fui fazer faculdade, eu me formei, eu já estava com 44, 42 anos. Então, eu fui fazer faculdade com 38, né? Já era quase uma senhora, entendeu? Então, nunca é tarde para você começar. E aí, eu pensava assim, Danilo, eu estou com quase 40, vou fazer faculdade com esses meninos de 19, 18 anos, né? Todo mundo vai me achar velha, que não sei o quê, tá, tá, tá. E eu me vi sendo uma das organizadoras da minha formatura. Eu cheguei a brigar com uma menina, nós quase saímos no braço por causa de uma lapiseira, porque ela falou que a lapiseira era dela e eu falei que ela era minha, entendeu? Então, assim, acabou que na faculdade todo mundo era igual. Você podia ter 18, podia ter 30, 40, 50. Todo mundo ali era aluno, não entende? Então, acho que o preconceito vai muito mais a parte da gente do que dos outros. Não estou te ouvindo. Está sem áudio? Estou ouvindo? Eu cometi aquela gasta da entrevista do microfone. É, você está praticando, você está praticando para as pessoas verem como é que é, a gente combinou, foi isso aí. A entrevista, gente, é comigo, tá? Aí, você falou agora sobre a questão de você ter entrado tarde na faculdade com 38 anos, né? Acho que uma das maiores dificuldades da pessoa, igual você falou, é essa parte mental da pessoa se aceitar e estar no meio, que não tem a idade parecida. De repente, o pessoal é de 20 anos, 18 anos, 25 anos, e aí você já era mãe, uma pessoa mais velha, com vivências e tal. Talvez a dificuldade seja você, pô, como é que eu vou estar? Como é que eu vou entrar naquele ambiente, né? Como é que eu vou lidar com as pessoas mais jovens? Mas aí você trouxe uma bagagem de uma experiência de uma pessoa mais velha com a questão da organização. Imagina que as pessoas mais novas tenham essa dificuldade de se organizar, de filtrar a informação, essa questão de você... Por exemplo, você falou que organizou a formatura. Aí, poxa, é uma coisa importante, né? É o último passo de você se formar, pegar diploma e tal, é a festa de comemoração, é bastante importante também. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, você falou de filhos, né? Você tem apenas um filho, dois, uma delas eu conheço, né? É a Andressa, foi ela que fez essa ponte aqui entre a gente, fiquei muito feliz, a Andressa faz parte do coletivo já com a gente há bastante tempo. E você também cobrou, não cobrou, mas passou essa informação para os seus filhos, assim, ó, vai atrás, batalha, estuda, seja o que você quiser ser, né? Que eu acho que é uma frase que faz muito sentido nos tempos de hoje, né? Você ser o que você quiser ser, o que você achar que você... Você pode falar um pouquinho sobre essa convivência com eles? Sim, sim. Vou só corrigir aí que talvez, quando a gente fez a comissão de formatura, nós éramos quatro mulheres e um homem. Esse homem, na verdade, ele fez 80% de tudo, né? A gente organizava e tal, ele chamava Nilson, mas ele realmente foi o responsável por praticamente tudo na faculdade, porque ele era uma pessoa extremamente organizada, e ele se doou muito para essa nossa formatura. Então, tem que reconhecer que a maior parte do trabalho foi dele, não foi minha e das outras, foi muito mais dele. E quanto a gente tem mais bagagem e tal, eu acho que foi uma troca, sabe? Ao mesmo tempo que eu tinha uma bagagem muito grande nesse ponto, tinham outras coisas que eu não conhecia, né? Por exemplo, a parte de fazer uma apresentação em PowerPoint, eu nunca tinha visto a fundo, né? Algumas apresentações, e fui treinar muito ali também com o pessoal. Então, acho que eu aprendi muito. Quanto aos filhos que você falou, eu tenho dois filhos, Felipe e Andressa. Eu acho que tem uma palestra que a gente faz também, que chama Hierarquia, é Pais, Filhos e Hierarquia. Eu digo para você que quando eu fui mãe, eu não tinha 10% do conhecimento que eu tenho hoje. Se eu tivesse, com certeza, a educação dos meus filhos teria sido diferente. Hoje eu digo muito que a autonomia é o melhor presente que você pode dar para um filho, né? Naquela época eu não sabia, então acho que eu não dei a autonomia que eu deveria dar para os dois. Poderia ter dado mais autonomia, ter deixado eles quebrarem mais a cara, ter as escolhas deles, né? Então, acho que eu fui muito protetora, de certa maneira. Mas eles seguiram o caminho deles, cada um escolheu o que quis fazer da vida, cada um foi fazer o que quis fazer. E não por acaso, hoje eu estou com essa medalhinha, que são três mulheres, que são minhas três netas. E como a gente está falando de mulher, eu achei interessante colocar isso. Eu tenho três netas, a Anne, de 15 anos, a Nicole, de 12, e a Sabrina, de 10. E eu acho assim, cada uma tem um perfil, uma personalidade, e todas elas vão ter alegrias e tristezas durante a vida. É impossível a gente, como mãe, como pai, como avô, como avó, querer privar os filhos de passar pelas coisas que eles vão passar pela vida. Eles vão sofrer. Não tem como. Mesmo que você ponha o filho numa bolha, uma hora ele vai sair dali, e ele vai para o mundo, e ele vai ser magoado. Ele vai sofrer, ele vai passar por dificuldades. Eu acho que o que você pode dar para um filho, para um neto, é explicar para ele que ele vai ter que passar por essas coisas. E que ele vai aprender a ser forte. Que dentro dele, existem todos os recursos que ele precisa. Então, que ele vai ser, muitas vezes, desdenhado, muitas vezes, ele vai sofrer bullying, ele vai sofrer desilusão de amor, ele vai sofrer com os pais, porque os pais não são perfeitos. Eles vão sofrer com os avós, porque os avós não são perfeitos. Os namorados, os maridos, os amigos, as amigas. Então, a imperfeição faz parte da vida. O que você tem que trabalhar é como é que eu vou viver com isso. Como é que eu vou viver com a dor da perda? Como é que eu vou viver com a dor de amar alguém que não me ama? Então, você pode fazer disso, um cavalo de batalha, ficar deprimido, sofrer, ou você pode levantar e falar, bom, a fila andou, vamos buscar outro. Vamos ver o que acontece. Eu digo que eu sou uma pessoa muito iluminada, porque eu acho que eu sempre amei e sempre fui muito amada. Então, aquilo que eu te falei, eu tive minha mãe até os 10 anos, mas eu aprendi muito com ela. Ela era uma pessoa extremamente guerreira, ela era uma pessoa extremamente exigente. Então, essa parte que eu tenho de passar por cima e fazer o que eu tenho que fazer, eu peguei dela. Com meu pai, eu aprendi a contar história, a gostar de ler, aprendi a cozinhar, aprendi a tomar um bom vinho, aprendi a fumar, aprendi coisa ruim também. Mas aprendi essa alegria, sabe, esse prazer de estar vivo, de falar, poxa vida, se eu viver mais 60 anos, vai ser pouco, para tudo que eu ainda quero fazer na vida. Então, quando eu vejo minhas netas começando a vida, me dá vontade de pegar toda essa bagagem, pôr numa mala e dar de presente para elas. mas o caminho só é feito quando você passa. Não tem uma música que fala isso? Então, a vida, a estrada, cada um vai ter que trilhar o seu. Cada um vai ter que ter os seus tropeços. Mas assim, a vida é muito boa, a vida tem muita alegria, a vida tem coisa gostosa, entendeu? E a felicidade está nas coisas simples, nas coisas pequenas. Não sei se falei certo, pequenas, que minha irmã puxa a minha orelha que eu falo pequenas errado. Então, assim, a vida é feita de simplicidade, sabe? De você sentar do lado de uma pessoa que você gosta e poder conversar, ouvir uma música bacana, né? Agora, a época de Covid, o que é a vida com dinheiro se você não tiver saúde? Nada. A coisa mais importante que você pode ter é a saúde. E é difícil você falar isso para um jovem. porque ele está começando a trilhar a vida e ele falar eu só tenho 16, tenho 20, tenho 30 anos, eu... a eternidade está lá na frente, né? À medida que sua vida vai caminhando, o caminho parece que vai encurtando e algumas coisas começam a ser mais importantes e outras menos importantes, né? Então, eu digo assim, que para você ser feliz você não precisa de muito, mas você precisa gostar e agradecer que você tem. Ah, eu tenho uma casa de um cômodo, é um quarto, um banheiro, uma sala, tudo junto. Tá, mas eu estou feliz, eu estou aqui. Nossa, mas é alugado, encanamento não é bom, chove, tem goteira. Minha casa, quando a gente era criança, começava a chover, a gente saiu correndo para catar as panelas para pôr nas goteiras. Nas goteiras. E aqui era uma diversão. Eu não via meu pai e minha mãe chorando. Ah, essa casa está cheia de goteira e tal. Não, era, gente, vamos pegar a panela para não molhar as coisas, entendeu? E assim era vivo. Então, acho que eu aprendi muito isso, sabe? Um dos pratos que eu mais gostava que minha mãe fazia, ela pegava almeirão, picava almeirão, temperava, punha tomate, punha água, fazia aquele caldo, né? Então, ficava aquela água com a chicória, né? Nadando lá no meio. E aí punha no prato e punha farinha de milho. E a gente achava aquilo uma delícia. Na verdade, é porque a gente não tinha outra coisa para comer. Mas a gente achava uma delícia. E a gente não achava que a gente estava fazendo fome. Entendeu? Hoje em dia no restaurante é um prato gourmet, né? É, entendeu? Eu acho que você tem que levar a vida de maneira leve. Quanto que você tem para gastar é 10? Então é com 10 que eu vou ser feliz. Quanto que eu tenho para gastar é 100? Você é feliz com 100. Quanto que eu tenho para gastar é 1.000? Entendeu? Você tem que procurar alegria e felicidade nas coisas que você tem. Enquanto você ficar procurando felicidade no que o outro tem, no que o vizinho tem, bom ou de ruim, sua vida fica parada. A sua referência tem que ser você. Verdade. Hoje eu estou melhor do que eu era ontem. Entendeu? Amanhã eu vou tentar ficar um pouquinho melhor do que eu fui hoje. e é assim que eu acho que eu fui vivendo e é assim que eu vou vivendo. Para você ver, na minha idade, a internet, as redes sociais, eu nunca tive muito trato com isso. Fazer uma live, nunca tinha imaginado fazer uma live. A Covid começou, uma grande amiga minha, Conceição Oliveira, começou a fazer lives e um dia eu falei com ela, ela falou, faz amiga, faz que dá certo, é bom, vai lá, tenta. E eu fiz, e a primeira foi mais ou menos, assim, meio lamentável, mas foi. E você vai aprendendo, você vai fazendo, né? Então, se você também não tentar, não arriscar, você não sai de onde você está. É, então, é isso, é sair da zona de conforto que nos traz as coisas novas, os aprendizados e experiência para a vida no geral aí, né? Você comentou agora sobre a live, eu achei que você já tinha experiência de algum tempo, mas é bem recente para você também essas lives, né? Foi por causa da pandemia que você começou a se interessar, né? Ou, comecei a colocar a mão na massa. Mas sobre Instagram e postagens, essas coisas, já era de antes da pandemia ou você começou também por causa da pandemia, mexer no Instagram e tudo mais? Na verdade, eu não gosto muito de redes sociais, eu não tenho muita paciência, hoje eu vou comer um x-tudo, vou postar, fazer foto, fazer não sei o que, pôr no TikTok, não tem essa paciência. As meninas que trabalham comigo, elas é que fazem as postagens, eu aprendi, é claro que eu fui fazer um Canva, aprendi como é que eu faço uma postagem, às vezes, quando eu vou gravar, elas dizem, você gravou com o celular de pé, tem que ser deitado, fica melhor, então, você vai aprender. Eu não gosto, eu gosto de gente, eu gosto de pôr a mão nas pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, entendeu? Eu gosto de olhar no olho da pessoa, então, pra mim, essa Covid está sendo realmente um teste de resistência, entendeu? Um teste de... Torturante. Nossa, difícil demais, menino. Eu estou sem ver minhas netas há um ano, estou sem ver minha filha há um ano, meu genro, que eu adoro, meus irmãos, realmente eu tenho ficado em casa, tenho saído muito pouco, eu uso máscara, eu me cuido, então, tem isso tudo e você tem que aprender. Agora, eu tinha duas alternativas, eu ia ficar chorando, ah, meu Deus, a Covid está aqui e eu não posso sair, eu não posso dar treinamento, não posso ver ninguém, ou eu ia aprender a fazer e arrumar uma maneira de falar com as pessoas. Então, assim, eu tenho Instagram, tenho Instagram da Focus, tenho meu Instagram, tem Facebook, tem... tudo que você imaginar, a gente tem, mas falar que eu gosto das redes sociais, eu não, eu prefiro gente, eu prefiro pegar em você do que ficar uma hora falando com você pela câmera, entendeu? Mas acho também que foi um aprendizado e que uniu muito as pessoas que estão mais distantes, então hoje você pode dar um treinamento para alguém que esteja lá no Mato Grosso, sem que ela precise pegar um avião e vir para cá porque muitas vezes ela não tem condição nem financeira, nem física, então eu acho que isso de certa maneira aproximou as pessoas. Então acho que tudo na vida, acho que o Brasil caminhou muito em matéria de tecnologia, acho que a gente andou alguns anos aí, meio a força, meio empurrada, mas a gente andou. E eu me considero uma que está aí no meio. Foi meio empurrado, mas eu fui. Não, mas assim, primeiro, parabéns, né, porque você era uma pessoa que não tinha essa habilidade, eu não gostava e agora está participando, está fazendo. E eu concordo com você, óbvio, a gente também gostaria de fazer as coisas pessoalmente, igual o nosso evento, ele é presencial, a gente toca nas pessoas mesmo, a gente abraça, a banda toca, as crianças brincam na frente, a Fran faz atividade, a Andressa também, são atividades presenciais, mas infelizmente, como a gente não tem essa condição devido à pandemia e à saúde das pessoas, mental, também está bem complicada, então a gente achou uma maneira de fazer as lives e essa maneira agora de fazer lives mudou, porque você nos traz um pouco da sua vivência de um outro estado, você está em outro estado, a gente não teria como fazer, não teria sim, entre aspas, mas seria muito difícil a gente conseguir um carreto, uma viagem sua para vir aqui se apresentar no casarão presencial e voltar para Minas Gerais, então seria mais difícil, então a pandemia trouxe para a gente de certa forma, não é o lado não estou dizendo que isso é bom, mas assim, essa adequação de conseguir fazer uma live com uma pessoa em outro estado, em outra cidade e também de a gente conseguir fazer mais pessoas participarem do casarão de outra maneira, porque antigamente a gente tinha um padrão que eram bandas e alguma arte presencial, agora a gente consegue falar com pessoas que às vezes não é uma banda, é igual você, uma pessoa que é uma empresária, tem uma empresa que consegue fazer um bate-papo com a gente, então teve esse lado também de conseguir ampliar as pessoas que conseguem falar conosco e a gente também conseguir falar com elas. E já chegando ao fim, eu quero agradecer muito, a gente já está num horário próximo de começar a próxima live, gostaria muito de agradecer a sua presença, Inês, foi muito gratificante para a gente, ouvir um pouco da sua história, você é uma pessoa muito alegre, muito para cima, demonstra muito, a sua filha demonstra muito ser parecida com você nesse aspecto, eu converso muito com a Andressa, a Andressa fala, me dá uma chamada de atenção, mas também fala sobre positividade, sobre alegria, sobre viver a vida como ela deve ser vivida, eu tenho certeza que ela trouxe isso de você, porque você é uma pessoa muito para cima, muito vamos colocar a mão na massa, vamos fazer, vamos executar, e fico muito feliz aí, gostaria que você desse algumas palavrinhas finais para a gente finalizar a live, eu vou tirar uma foto nossa aqui, com uma câmera aqui, tá bom? Enquanto você pode, por favor, finalizar para a gente. Ah, muito bem, eu quero agradecer demais o convite, é muito gostoso a gente estar conversando com pessoas de áreas diferentes, hoje eu estava vendo a live da Fran, e eu percebi como é que você pode se reinventar, ela falando das cores, que meninos e meninas podem brincar com as mesmas coisas, de carrinho, de cor, de boneca, do que for, então eu acho que isso que é a vida, é você se reinventar a cada dia, sabe? Em vez de se lamentar, é você procurar o que é que eu posso conseguir tirar de proveito disso, dessa experiência, acho que é assim que a gente consegue ser feliz, é a gente buscando a regação das mangas e falando, não, peraí, a vida está aqui, então eu vou ser feliz, eu acredito que a gente veio no mundo para ser feliz, e eu vou em busca disso, então desejo que quem está ouvindo a gente também vá no mesmo caminho, né, e que vocês sejam muito felizes, daqui a pouco vai passar assim, Deus quiser, certo? Esperamos que sim também, e aquele velho recado para vocês que podem ficar em casa, fiquem em casa, se for sair, utilizar a máscara, vamos lavar as mãos sempre aí, passar álcool gel, evitar aglomeração aí, porque esse feriadão, tem muita gente que está entendendo errado, o feriado é para ficar em casa, não para sair, então vamos nos cuidar aí, e muito obrigado mais uma vez, Inês, uma salva de palma para você, para as mulheres aí, batalhadoras, muito obrigado, viu? Vamos acompanhar a Elas para as próximas lives, muito obrigado. Valeu, tchau, 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 tchau.